E aí gente, tá aqui o vírus de novo infectando mais um pouquinho do seu dia, estamos aqui voltando com o Killer Queen e os jogos vorazes da vida, no episódio anterior é daquele jeito que se motiva um homem, a Sakumi virou mais macho do que o Soichi, agarrou ele pela gola da camisa, tu vai morrer o que seu porra? Meu Deus do céu, ela motivou o Soichi a encontrar uma maneira dele sobreviver, e ele até que pensou numas coisas aí que dá pra trabalhar, mas eu não sei não, eu não sei não, porque tipo, o objetivo do Soichi pra ele poder tirar a coleira dele, era matar a Sakumi, só que o Soichi não vai matar a Sakumi, ele não vai. Aí ela tava dizendo, ah, então tá tudo bem pra você, se a gente sobreviver e você morrer no final? Ah é? Então toma aqui ó, aí ela quebrou o PDA dela lá, e não pode mais tirar a coleira dela, tipo, com a condição de liberdade padrão dela, que eu nem me lembro mais qual era, acho que ela tinha que passar tempo com alguém, não sei, deixa eu ver aqui, ela era a rainha. É, ela sobreviver por 71 horas. Passando 71 horas, a coleira dela ia sair. Com o PDA quebrado ela não pode mais fazer isso, e forçou o Soichi a encontrar um jeito de se salvar e salvar ela. Ela até passou esse make na cara dele. Mas o Soichi teve uns planos e vamos ver o que é que isso vai dar aqui. Aconteceu por volta das 5 da tarde. As seguintes palavras foram repentinamente mostradas no console da sala de controle. sobre a ferramenta, sobre a ferramenta acessador de área proibida. Acessador, né? Pra poder acessar a área proibida. Era uma mensagem que havia sido enviada de algum lugar. Parece que eles estão... Parece que eles estão... Parece que eles estão... 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 Estão seguindo o plano, né? Parece que eles estão seguindo. O Soichi... Deu um sorriso... Audacioso... Enquanto ele olhava para a tela. É, parece que eles caíram, né? O que você quer dizer com isso? Os organizadores do jogo estão respondendo a nossa conversa de antes. Eu estou abrindo a mensagem. Não, não faça isso. Eu posso adivinhar o que ela diz, só de... Eu posso adivinhar o que ela diz. Só de ler vai ser inútil. O Soichi balançou sua cabeça. Não sei se não, né? Desculpa, mesmo assim eu vou abrir. A Nagisa operou o console. É... Assunto. Sobre a ferramenta acessador de área proibida. É... Enviado por... Um monte de interrogação. Número 1. Especificações. Uma vez instalada essa ferramenta envia um sinal de... Porra, como é que é o nome desse sinal? É de... Tipo... De bloqueio. Não é bem bloqueio. É de... Cara, eu sei o que é, mas eu não estou sabendo falar o que é. Jamming é... Interferência, é isso? Um sinal de interferência do PDA para a coleira mais próxima dele. É... Dito sinal de interferência, bloqueio sinal de detonação que é enviado sempre que um jogador entra na área proibida. O FAA... Não sei que merda é essa. É... Próximo. Quando estiver... Quando estiver... Sendo usado, né? 2. Como obter? O... Inicialmente distribuído acessador de área proibida não terá efeito no AIS, nas coleiras do AIS e da Rainha. É... Faça o seguinte para... Faça o seguinte em ordem para obter os negó... Os acessadores de área proibida... É... Que... Que... Funcionam. Se Areika, Yahata e Mayumi Goda morrerem antes do sexto andar se tornar uma área proibida, 2... 2 FAAs, que é esse acessador de área proibida, é... Serão colocados na área de não combate. Isso é tudo. Fim da mensagem. Isso é... Isso é... A Nagisa... Exclamou. Eu sabia que eles iam dizer isso. Não se riram, mas... O que é que está acontecendo, Mitsurugi? Pare de rir para si mesmo e explique o que está acontecendo, Mitsurugi. A cara se virou com uma expressão séria. Em suma, eles aceitaram a nossa proposta. Aceitaram? É... O Soichi confirmou. Eles estão nos dizendo pra ir em frente com o nosso plano, que se nós sobrevivermos e vencermos ao deixarmos as coleiras inválidas, eles vão deixar todos nós irmos pra casa e levar a Nagisa conosco, como nós dissemos antes. Isso é o que essa mensagem significa. Isso é? Sério? É... É... Provavelmente algumas pessoas que estão começando a apostar nessa saída pela gente, né? Nesse resultado da gente. É... Esse tipo de aposta é possível, Nagisa-san? É... 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 É bastante plausível. É... É... Deve ser possível apostar em cada resultado possível nesse show. Era similar a... Como... Um... Um... O quê? Um sei lá britânico funcionava. Mas eles não querem que a gente vença sem uma luta. É por isso que eles armaram esse trato pra gente. O Soichi gesticulou para a tela com seu queixo. De acordo com o que dizia, Areika e Agoda teriam que morrer pra eles obterem o software. Está nos dizendo pra lutar com aquelas duas. Isso é, esquecer sobre encontrar uma solução pacífica com Areika-san e eliminá-la. É... De outra forma, não vai ser muito como uma aposta. Se o grupo do Soichi tivesse feito um trato com Areika, então eles ainda teriam bastante tempo restante pra procurar pelo software em questão. Isso significaria que as chances deles de encontrá-los e sobreviver seriam tão altas que não iria ser muito de uma aposta, né? Não seria uma aposta tão interessante. Que horrível! Então, nós vamos matar ela e Soichi com... Ah vá! A Nagisa nervosamente olhou para o rosto do Soichi. Dada a conversa que eles estavam tendo antes, ela não ficaria surpresa se ele o fizesse. Claro que não! Não! Mas o Soichi balançou sua cabeça claramente. O que? Não me assusta assim! Hum... A Akari suspirou em alívio. Vocês são muito preocupadas! É claro que o Mitsurugi-san nunca iria seguir os planos daquelas pessoas. A Sakumi não estava nem um pouco preocupada. Como se a confiança sem fim que ela havia posto no Soichi não tivesse nem sequer se abalado um pouco. Bem... Isso aqui são umas notícias muito boas. O que é isso? 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 Hum... Como assim? Isso só nos disse que o software que você precisa para sobreviver é inútil agora, não é? Verdade. Mas também parece que eles vão nos deixar levar a Nagisa de volta conosco se nós vencermos. Pelo menos isso. Se tivesse sido possível, eles... É... É... Se... Se não tivesse sido possível, eles não teriam enviado uma mensagem como essa. Não havia dúvida de que tudo que eles estavam pedindo era uma batalha mais cruel. Era provavelmente... Era provável que a única razão disso ser possível foi porque as pessoas começaram a apostar na perspectiva do grupo do Soichi e levar a Nagisa de volta com eles. Eventos heróicos como esses devem ser um assunto bem-vindo no show. O Soichi mentalmente suspirou em alívio. A gente devia ter uma... A gente deve ter uma chance maior de quebrar as coleiras... É... Assim, é... Breaking a collar as well... É, de quebrar as coleiras também nessas circunstâncias. Eu não sei o quão alto essas chances são, mas... É... 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 No caminho... Não tinha que ter uma chance de criar software. Entendi. Você está certo. E não há garantia de que nós vamos encontrar nenhum software também, né? Exatamente. Não é que a gente esteja... Esteja condenado, mas nós precisamos ficar calmos, ou então nós vamos cair nas manipulações deles e acabar... E acabando mostrar a eles exatamente o que eles querem ver. Crick. O Soichi se sentou no console e então esticou os seus membros. Você tá ganhando cada vez mais pontos no meu livro, Soichi-kun. Como é que eu posso dizer? Você tá se tornando bem mais confiável. A Nagisa percorreu a sua mão pela sua bochecha e sorriu. Você acha? Mas o Soichi murmurou uma resposta diferente na sua mente. É porque os oponentes deles no jogo não eram mais Areika e Agoda. Agora os seus oponentes haviam se tornado aqueles do outro lado das lentes. Não só eles eram responsáveis por tudo, mas eles também haviam enganado, incitado e usado todos aqui. Mas agora que o grupo havia virado as mesas contra eles, as chances de sobrevivência deles haviam subido. A batalha do Soichi agora era contra o próprio jogo. Já passava das seis da tarde. Das seis da noite, né? Haviam doze horas restantes. Por volta das seis da manhã, de amanhã, esse andar se tornaria uma área proibida. Tudo iria definitivamente acabar até lá. Onde é que tá a Areika-san? Ela ainda não se moveu. Infelizmente, não parece que ela vai pra escadaria. Entendi. Os ombros do Soichi caíram em decepção. Então agora nós não temos escolha a não ser lutarmos com a Areika-san, né? Infelizmente. Esse longo período de paz iria em breve alcançar o seu fim. Mesmo que eles não planejassem matá-los, eles ainda tinham que lutar e subjulgar seus oponentes. Eles não tinham tempo pra correr por aí, evitando conflitos e quebrar suas coleiras depois de tudo, né? No fim das contas. O que a gente faz? A gente continua esperando pra emboscar aqui? Ou nós sairmos pra lutar com eles? É, ou meio que tem um palpite que vai ser mais seguro se nós lutarmos com eles aqui. Tem certeza? Tem certeza? Não. O Soichi pareceu solene. Eu não... Eu não gosto nada disso, mas eu acho que a Areika-san vai nos matar se nós não fizermos isso. Por que? O Soichi estava preocupado sobre por que a Areika estava escolhendo lutar com eles. Era 4 contra 1 em uma batalha direta. A Areika não tinha chance de... Em uma batalha direta, a Areika não tinha chance de derrotá-los. Além do mais, eles ofereceram um trato pra ela. Os benefícios de aceitar o trato e as desvantagens de lutar deviam ser grandes nessa situação. A Areika não estaria procurando uma luta a menos que ela tivesse uma boa razão que permitisse a ela ignorar isso. O Soichi explicou tudo isso pras suas companheiras. Então, né? Eu também sou o Soichi Kunoikei. É verdade. O que você tá dizendo faz muito sentido. A Nagisa confirmou. Então, nós devemos assumir que ela está carregando algo bem poderoso com ela. Alguma coisa tão poderosa que iria conceder a ela a opção de lutar. Justo... Quanto tempo exatamente levou pra ela achar uma coisa como essas? Mas eles não haviam visto ela encontrar nada disso durante os seus check-ups periódicos. Os seus check-ups periódicos nela com as câmeras de vigilância. É verdade que ela esteve estocando armas e granadas. Mas ela já tinha essas de antemão. Então... Logo então... Que merda é essa? A energia na sala de controle de repente acabou. A sala foi... Foi envolta em escuridão total. Um segundo depois as luzes de emergência se acenderam. Todos os quatro se levantaram e olharam para os rostos um dos outros na sala escura. Alguém cortou a energia? Devem ter sido os gerenciadores. Nós temos você e a sala de controle do nosso lado. Eles sabem que nós temos uma grande vantagem sobre a Areika se nós continuarmos ficando aqui. Vamos lá. Se você entrar aqui, nós vamos nos encontrarmos. Então vamos sair daqui. Se alguém entrar agora, nós vamos acabar começando uma luta onde nós não podemos nem ver um ao outro. Tem razão. Se eles ficassem na sala de controle ou na passagem secreta, então nenhum software de detecção poderia encontrá-los. Mas por outro lado, isso quase certamente significava que eles não seriam capazes de detectar a Areika, mesmo se ela estivesse a uma curta distância na frente deles. Se ela chegasse tão perto deles, eles iriam acabar tropeçando e acabar dando ruim na escuridão um para o outro. Ia dar ruim na escuridão. Isso iria por o grupo e a missão deles de manter todos os quatro vivos em um grande perigo. Depois de reunir seus pertences, o grupo, muito relutantemente, deixou a sala de controle para trás. Um som familiar suou pouco antes do grupo sair da passagem secreta. Quando o Soichi pegou seu PDA, ele imediatamente percebeu o porquê. A contagem de sobreviventes havia caído para cinco. A Karen e a Nagisa iniciaram seus respectivos mapas para descobrir que um dos Bips havia desaparecido. Parece que alguém morreu. A Karen olhou para cima nervosamente. Oichi, quem é que é? Quem você acha que foi Soichi com... Acho que foi a Goda. Provavelmente a Goda. Eu acho difícil acreditar que a Reika-san iria perder nessas circunstâncias. Era difícil de imaginar que a Reika, que estava armada bastante para arriscar desafiar o grupo do Soichi... ...seria derrotada pela Goda tão facilmente. Mitsurugi, não é maluco! Mitsurugi, a gente está com problemas! O que foi? A Karen... A voz nervosa da Karen... ...mandou tensão no coração do Soichi, né? Atirou tensão no grupo. O outro PDA também desapareceu. Eu não posso ver no meu também. É aquele software invisível de novo? Provavelmente. Ela vai estar vindo para acertar as contas com a gente em breve. A velocidade da determinação da Reika era impressionante. Então é isso. O Soichi finalmente percebeu por que os organizadores haviam cortado a energia da sala de controle. Seria difícil para a Reika fazer uso efetivo dessa determinação... ...se o grupo do Soichi tivesse controle das câmeras de vigilância na sala de controle. O que nós devemos fazer é o Soichi com a gente continuar indo em frente ou voltamos? Depois de um momento de hesitação, o Soichi fez sua decisão. Vamos seguir em frente. Se a gente vai ter que lutar de todo jeito, vamos fazer num lugar que nos dê uma vantagem. Nós ainda temos alguns minutos. Se uma batalha era inevitável, então eles iriam preferir tê-la em um lugar aberto que fosse fácil de ver. A sala de controle tornava eles invisíveis para o PDA. Mas sua estrutura estreita não fazia adequada para o combate. Quando eles se avistassem, a Reika já estaria na distância para dar um golpe fatal. Então, voltar seria suicídio. Então... Então, por que nós não tentamos o salão do elevador? A Sakomi olhou para o mapa e murmurou isso. Era tão grande quanto o salão da escadaria. Se você apenas... Se você apenas tomasse a sua... A sua largura em conta. É, né? A tua... O tamanho em conta. Já que a Reika podia estar esperando que eles fossem para a escadaria, não parecia uma má ideia. Afinal de contas, ela podia ter armado armadilhas na escadaria. Além do mais, quando o Soichi pensou nisso cuidadosamente, ele lembrou que o cadáver do Takayama ainda devia estar lá. Provavelmente seria difícil para eles voltar com o próprio Soichi incluído, né? É, isso parece bom. Vamos lá. Nós devemos estar bem desde que... Nós devemos ficar bem desde que nós tiver... Tenhamos cobertura das balas. Então, nós não devemos ter nenhum problema. Mesmo que nós apareçamos no PDA dela. Mas... Isso é verdade mesmo? Uma... Uma ponta de incerteza cruzou a mente dele. Alguma coisa como... Uma coisa dessas vai ser o bastante para... Para conter a carta trunfo da Reika? Não, eu estou pensando demais nisso. O Soichi balançou sua cabeça com força e começou a andar. Eles não tinham mais tempo para ficar por lá. Quantas vezes você acha que nós estivemos esperando o inimigo desse jeito? A Sakumi murmurou isso enquanto ela pressionava suas costas na parede. Boa pergunta. Na verdade, não fazia tantas... Não foram tantas vezes. Mas o Soichi não pôde dar a ela um número. Mas... Mas essa é a última vez, Sakumi-san. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Seria legal se você estivesse certa. O grupo havia chegado no salão do elevador. Talvez, também servisse como um pequeno salão de eventos, já que era bem espaçoso. O grupo estava no meio do salão, na frente do elevador. Todos os corredores que levavam para o salão, para a sala onde eles estavam, estavam por volta de 20 metros daquele ponto. E o salão também tinha uma curva levemente à frente deles para se esconder. E, no mínimo, seria fácil... É, e no mínimo, seria fácil fazer com que as portas para os quartos, para as salas que encaravam os corredores, não se abrissem. Graças a isso, eles ganharam uma visão não obstruída de tudo a até 30 metros de distância em cada direção. Com esse planejamento, eles devem ser capazes de evitar qualquer ataque surpresa. Se a Areika tivesse pegado as metralhadoras e lança-foguetes nos depósitos, então seria outra história. Mas é bem difícil para ela trazer aquelas coisas até aqui sozinha. O problema aqui é... É um esforço, não é? Então, o nosso maior problema em ficar aqui é se ela usar uma granada ou algo assim. A Karen vigiou seus arredores com atenção. Também há a chance de que ela use uma do mesmo jeito que o Tezuka-kun, não é? Mas nós temos cobertura dessa vez, então é diferente de antes. O salão do elevador em si não tinha tantas características nele. Felizmente, haviam várias estruturas e pilares erguidos no salão que eles podiam usar como cobertura. De fato, eles estavam escondidos atrás de um enquanto eles falavam, né? A gente deve ficar bem, mas... Nós podemos ter ficado meio neuróticos com... É, nós devemos ter ficado meio neuróticos com nada além de coisas ruins acontecendo com a gente, né? A Sakumi concluiu com isso. Já passavam das sete da noite. Eles estavam escondidos aqui por aproximadamente meia hora. Haviam onze horas restantes até o jogo acabar. Não, pra ser preciso, haviam doze horas restantes, já que eles precisavam sobreviver por uma hora depois disso. Finalmente, havia chegado ao ponto do grupo não ter outra escolha a não ser subjugar a Reika e remover as coleiras do Soichi e da Sakumi. A tensão e fadiga que se acumulou nos últimos dois dias e meio estava deixando difícil pra eles se concentrarem. A gente só precisa aguentar mais um pouco. Pensamentos como esse eram tudo que continuava pipocando... Não, era tudo que continuava mantendo eles alertas. Nem mesmo a função de invisibilidade no PDR iria durar pra sempre. É por isso que eles não deixaram passar a sombra rápida no canto do corredor. Mitsurugi-san. Mitsurugi-san. A Sakumi sussurrou. O Soichi pôde sentir o nervosismo na voz dela. Ela finalmente está aqui. Onde ela está? O Soichi moveu pra cobrir a Sakumi e então olhou para o corredor que ela estava olhando. Ali, alguma coisa se moveu naquela curva. A Sakumi estava apontando para um corredor na frente do salão do elevador. Uma encruzilhada que estava... É, que estava só um pouco à frente. Tem certeza? Talvez... Era uma espécie, mas... O que nós devemos fazer? Não tem certeza. Provavelmente. Eu só consegui dar uma olhada rápida, mas eu sei que eu vi um vestido branco, então deve ser ela. A Sakumi confirmou com uma expressão tensa no seu rosto. Só deve haver mais uma pessoa restante neste prédio. Então a Sakumi só pode ter visto a Reika. O que nós devemos fazer? Só há uma coisa a fazer. Você está certa. Vamos acabar com isso do mesmo... É, vamos acabar com isso com a mesma estratégia que nós sempre usamos. Sim, deixe comigo. Sim, deixe comigo. É, eu estou dentro. É, no fim das contas eu nunca teria conseguido remover a minha coleira se não tivesse sido pelo jeito do Mitsurugi de fazer as coisas. Todos estavam de acordo. O Soichi confirmou e... E deu uma respirada funda. Reika-san! Ele a chamou. Nós não temos mais razão pra lutar, não é? No fim, o grupo nunca iria recorrer a nenhuma ação egoísta. Sly. Se você precisa dos PDAs, a gente vai dar eles pra você. Por favor, abaixe suas armas. Eu adoraria, mas eu não posso, Mitsurugi. A voz alta e aguda da Reika ecoou pelo corredor. Ela realmente estava bem à frente, mesmo que eles não pudessem vê-la. Então por quê? Por que eu devia acreditar em vocês nesse ponto? Por que você acha que a gente ia tentar te enganar? Ah, vá. Vocês mataram Nagasawa e feriram Tezuka. Quem não teria cuidado com vocês? Mas nós não começamos nenhuma daquelas lutas. O grupo estava pronto para uma batalha defensiva se o pior chegasse, se o pior acontecesse. Então eu também me matava? Eu me atingi a lutar. É a vida, né, porra? Aí tu quer o quê? Ah, eu vou meter bala em vocês e eu não quero que vocês revidem, não, tá certo? Suave. Vamos lá, porque se vocês revidarem, vocês vão estar errados. Ah, vá. Então vocês vão me matar por começar brigas também? Deika-san, por favor, se acalma. A gente tem dois PDAs reservas aqui que a gente pode te dar. Eles não tinham mais uso para os PDAs da Karin e do Nagasawa, no fim das contas. Então por que você está lutando? E cadê a sua garantia de que eles são pra valer? Pra valer? Então, né? Eu sei do Coringa. É por isso que eu me agrupei com o Takayama. Ele era o único que podia dizer qual PDA era o Coringa. Entendi. Agora eu entendi. O Soichi finalmente entendeu. A Reika não tinha como descobrir qual PDA era o Coringa por si mesma. É por isso que ela formou uma aliança com o Takayama, já que o PDA dele tinha esta mesma habilidade. Ela não podia arriscar outra coisa. Se ela destruísse o Coringa por engano, a coleira dela iria explodir devido a destruir o número de PDAs errados. Então, o jeito mais seguro de evitar isso era reunir todos os PDAs. Em outras palavras... Então você está dizendo que é por isso que você está tentando matar todos nós? Porque não tem outro jeito? Então, sim. Você tem que ter uma garantia de que o PDAs que vocês vão me dar são de verdade? Nós não temos mais o Coringa. O Tezuko destruiu quando nós tentamos dar ele para o Takayama. E você está me dizendo para acreditar nisso? Mas é a verdade. É desculpa. Isso é impossível. Eu sinto muito te decepcionar, mas eu não vou cair nessa. Por que você não acredita na gente? Você está decidindo, certo? Você é mais seguro desse jeito. Não é óbvio? Porque é mais seguro desse jeito. Interrogação. O Soichi instintivamente recuou com a voz alta da Areika. Logo em seguida, Sakumi percebeu algo estranho. Tem algo errado com a voz da Areika-san? A voz era realmente da Areika, sem dúvida. Mas alguma coisa estava estranha. Ela pensou que talvez fosse porque estivesse ecoando no corredor, mas não parecia muito certo também. Se ela tivesse que dizer o que era, então parecia que a Areika estivesse falando através de uma porta grossa ou algo do tipo. Eu estou imaginando coisas? No fim, a Sakumi ignorou isso. O Soichi estava muito concentrado em negociar para perceber isso. A Nagisa nunca havia ouvido a voz natural da Areika. Ah, é verdade. Nunca havia ouvido a voz natural da Areika. E a Karen só havia ouvido por trás de uma parede. Era impossível para qualquer uma delas perceber. Então, já que a Sakumi não percebeu, o assunto passou completamente despercebido. Vocês sabem que eu matei quatro pessoas, né? Eu posso mais ou menos adivinhar o que vocês sentem, podem sentir por uma pessoa assim. Mas nós não queremos matar você, porra. A gente não sabe que eu matei quatro pessoas, né? Eu não sei se é um pouco estranho. Sério? Eu não acharia estranho, nada estranho, se pelo menos um de vocês pensasse assim. Quisesse, no caso, né? Mas tem quatro de nós e só um de você. Você deve saber que é muito arriscado para você lutar com a gente. Quer testar essa teoria? O Soichi bateu, martelou o seu cérebro com essa atitude confiante. De onde que ela está tirando toda essa confiança? Ela tem mesmo uma nova arma? Bem, tanto faz. Nós já acabamos com essa conversa. Eu tô cansada desse maldito prédio também. Vamos já acabar com isso. Eika-san! A Reika acabou com a conversa. Pessoal, se preparem. Todos já haviam pego suas armas antes do Sochi dizer isso. Eles estavam firmemente dispostos a atirar assim que a Reika saísse. Bem, eu acho que por hoje já deu. Amanhã com certeza vai ter porrada com a Reika. É como o Sochi disse, é 4 pra 1 e ela tá muito confiante. Ela deve estar com alguma coisa aí. Alguma arma, algo do tipo, que dê essa vantagem. Mas o Sochi se livrou de maioria daquelas armas pesadas. Tipo, aquelas metralhadoras fuderosas e os lança-foguetes. E eles mesmos disseram que ia ser uma porra dela sair arrastando aquelas porra por aí sozinha. Aí é... Mas algum plano ela tem. Algum plano ela tem. Amanhã a gente vê no que é que isso dá. Mas, por enquanto... Falou! Falou!